Você é cantor, você teve banda, uma coisa que raramente dá dinheiro, depois você foi trabalhar como ator, uma coisa que também raramente dá dinheiro, e você hoje é ator, e raramente tem dinheiro. Mas você, como é que foi se desvincular da música pra trabalhar como ator, apesar de Cazuza, obviamente, você ter misturado tudo? Mas você hoje em dia ainda se vê como músico? Cara, eu me vejo como um grande amante da música, assim, e acaba que eu sempre levo, né? O Beto Falcão cantava, as peças que eu fiz, em sua maioria, foram musicais. Das três que eu fiz, acho que três eram musicais. Agora, se você tivesse a oportunidade de entrevistar o Cazuza, como seria seu quadro Emílio Entrevista a Cazuza? Cazuza, queria dizer que é uma honra você estar aqui, é uma honra poder estar com você. E nós sabemos que você é sensível a certos temas e previu algumas coisas, né? Até quando o futuro vai repetir o passado, Cazuza? Desde que eu escrevi Brasil, por exemplo, muita coisa ainda está aí, muita coisa ainda há de ser dita, muita coisa há de ser refletida. Eu penso exatamente isso também. Cazuza, o que significa o palco para você? No palco, você pode tudo? Eu acho que sim. Não sei o que você acha. Não, não sei, estou perguntando. Não fala, fala o que você achar que deve. Eu acho que a minha opinião não vem ao caso, eu acho que é mais a sua. Não, imagina, que isso? Você é um entrevistador, veio para falar, né? Pode falar. Cazuza, e quem são os seus ídolos? Eu. Eu e minha mãe, meu pai. Eu não sei se você ficou sabendo, enfim, deve saber. Fizeram um musical sobre a sua vida, né? Você tem esse interesse de assistir? Não, eu já vi o filme, estou ótimo. Cazuza, você acha que você amou mais ou foi mais amado? Eu fui mais do foda-se, assim, eu fui tudo. Fui tudo. Eu acho que talvez só eu tenha conhecido o amor de verdade, mas ninguém. João tem cinco anos. Daqui a 25 anos, quando João atingirá a idade de 18 anos, quantos filhos ele terá com 17 anos? Ai, nossa, que papo bravo, matemático. O que você quer com isso? Puta que pariu, eu sou artista, matemático. Daniel de Oliveira ou Emílio Dantas? Eu tenho uma predileção, assim, pelo Daniel, óbvio. Entendi. O musical você não viu, né? Cazuza por Cazuza? Precisa? Cazuza por Emílio? Quem? Emílio por Cazuza, pai? Ah! Perdi. Você mostrou no musical Cazuza que você canta muito bem. Eu quero saber como é que você faz para se sair bem no quadro Faz parte do meu talk show. Eu queria que você cantasse uma música, uma música que você goste e que esteja aprovada previamente pela gente. Que já tenha pagosidade. É, que a gente já tenha todo o esquema. A música que eu te falei. Não foge disso, Emílio, você sabe me foder muito se fizer isso. Por exemplo, você, como é que seria dormir na praça cantando normal, Emílio? Seu guarda, eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Sou um cara carente, Eu dormi na praça, Pensando nela. Agora com o Cazuza. Seu guarda, eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Sou um cara carente, Eu dormi na praça, Caralho, maravilhoso. Pensando nela. E agora com o Bruno e Marrone. Seu guarda, eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Sou um cara carente, Eu dormi na praça, Pensando nela. Como o Jota Quest. Sacanagem, falei só para te zoar. Emílio, a gente tem um outro bloco. Ah, tá.